Uma palavra de Deus, esses dias eu estava conversando com alguém que foi para uma outra denominação e ele falou assim para mim Maurício, eu não suporto mais a liturgia Eu fiquei olhando para ele assim e fiquei pensando, mas como que você não suporta mais a liturgia? Porque é esta palavra que nos vivifica irmãos, é esta palavra que faz com que a gente reflita sobre as nossas vidas Deus usa um, Deus usa o outro, Deus usa um mais velho, um mais novo, mas é esta palavra que nos dá força para seguir nos caminhos do Senhor É esta palavra que é santa, que é verdadeira, que age na minha vida, que age na sua vida, aleluia E ouvindo o Vitor falar isso aí eu fiquei pensando assim, quais os maiores ventos que estão passando na igreja? E eu fiquei pensando, é o vento do comodismo Nós estamos muito acomodados Nós estamos, e quando eu falo estamos, eu estou me incluindo também irmãos Hoje era muito bom ficar dentro de casa No sofá, deitado na cama E eu não estou aqui para julgar, mas muita gente ficou dentro de casa nesta noite E não tirou o seu tempo da semana para adorar a Deus Nós estamos enfrentando isso irmãos E as vezes eu vou lá no Youtube, eu vou lá no Facebook E eu vejo aqueles irmãos que estão sendo mortos por causa do Evangelho Em vários países deste mundo Pessoas que estão morrendo Vejo nossos irmãos que estão no campo missionário trabalhando Com pouquíssimos recursos para a obra do Senhor Eu fico pensando, como eu estou fazendo um pouco Como eu poderia fazer mais Como eu poderia orar mais Como eu poderia glorificar mais ao nome do Senhor Como eu poderia ser um instrumento nas mãos do Senhor Mas isso fica para a nossa reflexão irmãos Fica para que cada um de nós possamos saber que Ele está às portas realmente Se nós não estivermos preparados, ninguém vai subir Não existe um meio caminho, não existe um meio termo Existe o céu ou o inferno? Não tem um meio termo, não tem um meio caminho Infelizmente, né? Não existe esse caminho Mas eu sei que nós que estamos aqui nesta noite Viemos aqui porque cremos que estaremos na glória com Ele Sabemos que Ele nos deu essa promessa De onde estarmos com Ele lá na glória Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Que possamos orar, orar a Deus Para que esse comodismo nas nossas vidas, né? E a gente vivemos, eu brinco assim Que a gente vive um período, irmãos Desculpe tomar esse tempo De coitadismo Não sei nem se existe essa palavra As pessoas nos procuram para pedir um afago E querem que você diga assim Não, meu querido, vai ficar tudo bem Fica do jeitinho aí, fica dessa forma Não, meu amado, não é assim, meus irmãos Ou nós servimos a Cristo ou não, irmãos Todas as pessoas nos procuram assim Ah, irmão, eu não consigo ir na igreja Não, meu querido, fica em casa um tempo Não precisa orar Não, fica, vai de leve Não, meus irmãos O Deus que nós servimos é um Deus que nos quer por inteiro De corpo e alma, aleluia E às vezes traz uma palavra dessa para uma pessoa E você é ruim, você é mal Mas é a verdade da Bíblia Essas duas palavras que nós ouvimos Alguns podem pensar assim Nossa, que palavra dura para o domingo Mas é uma palavra de Deus para os nossos corações Nesta noite Aleluia Irmã Cristiane vai louvar o nome do Senhor Nesta noite Nós vamos ouvir dois sinos pela irmã Cristiane E logo em seguida já estaremos passando Para a mensagem da palavra de Deus